Olá pessoal, aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita Hoje vim trazer um vídeo bem diferente Vim dar um passeio aqui no zoológico do Recife, nos dois irmãos E vou mostrar um pouco pra vocês da natureza, dessas coisas mais lindas Venham dar uma olhadinha nessas araras lindas, vermelhas Olha que coisa maravilhosa E o homem ainda tenta destruir umas coisas lindas Né, Arara? É? Olha, gente, essas aqui, gente, como tá lindas, já tão namorando Viva os namorando é dia 12, né? Já tá agradando, olha que maravilha Essas aqui, Arara, a dica do homem aqui, gente Canidé É, Arara Canidé Olha que maravilha Isso relaxa a mente da gente, viu, gente? A natureza Olha! Olha que beijo gostoso Arara Que coisa mais linda Olha, gente, que carinho Que coisa linda Aí eu quis mostrar pra vocês um pouco, gente, da natureza Que coisa mais linda Gente, esse aqui, como é incrível Vem aqui, câmera, mostrar esse daqui Aqueles dois lá Nossa, esse aqui é demais Deixa eu ver o nome dele aqui, viu, gente? Pra mostrar pra vocês Só pra que... Pelicano Olha que lindo Que lindo, né, amor? Olha, olha, olha Olha, olha Ele está lindo, ele tem Olha Quase dois metros Quase dois metros Mais dois metros Pronto, gente Aqui eu vou mostrando pra vocês aos poucos, viu? Depois eu volto É a Anacan? Nome desses? Anacan Anacan Olha, gente Está aqui os dois Esse aí eu nunca tinha visto desse Comendo coco Está gostoso o coco, tá? Olha, que lindo Não, eu não quero, não Não esconda o coco, não Deu as costas, gente Pra mim Me dá aqui, gente Pra mostrar minha filha a vocês, gente Como ela é linda Olha, gente Aqui minha câmera Bom, pessoal Está vendo Ela nunca quer aparecer Olha, gente Que lindo ali Só não sei o nome desse aí Vem, amor O nome dele É Crilina Crilina Crilina? Águia crilina Águia crilina Olha, que lindo Chilina, amor Águia chilena Águia chilena Desculpa aí, viu, gente É águia chilena Olha Olha, gente Ficou mudando dele Já conhece Esse aí, hein Esse é O iraçu falso Falso Vai ficar um vlogzinho Um pouquinho grande Gente Mas assiste Que vale a pena Muito lindo Ó, que lindo O pior Quem já conhece Já O rapaz Que toma as coisas Que dá a bota Que linda Aquele também é lindo Aliás, não tem nenhum feio Né, gente Cada um Cada um com a sua beleza Gente É meu esposo Com a minha bolsa Que chique Esse é o caminhão Tartarado O outro está embaixo Tem dois, é Só vi um Muito lindo, gente Vale a pena O que está embaixo É a fêmea O que está embaixo Se na sua cidade Tiver um zoológico Vale a pena Você tirar um tempinho Gente Para viver a natureza Você respira o ar Ah, por isso que tem A sariema aqui Ali, gente Que a criança chegando Olha assim Das escolas Das escolas Gente Fazendo Turismo Esse aqui Esse é o sariema Né, irmão? É Não é daquele Que tem ali? Sim É para estar junto A não ser que Isso é um macho Oi Louro Esse é o papagaio Moleiro Moleiro Pronto, gente Ele já está apresentando Para mim Melhor ainda Meu esposo Esse aqui, gente Ele conhece bastante De árvores Gente No lugar dele ser confeiteiro Era para No lugar dele ser confeiteiro Era para ser biólogo Porque ele gosta muito De animal É um criador Aqui, gente Que louro Gente, daqui a pouco Ela vai mostrar Um lindo Para vocês ali Ai Que lindo Aqueles amarelos Isso aí É o papagaio Verdadeiro Isso aí É o papagaio Verdadeiro Não foi aqui Não foi esse aqui Tu viu um alagatista? Não Isso aí É o ararajuba Esse aqui é o ararajuba, gente Comum Aqui a praca São lindos, gente Lindo, lindo, lindo A luz nascida O sol, né? Isso aí é melhor, não? Aí rebatei o reflexo Deixa eu ver se eu acho Deixa eu procurar Olha que linda, gente Sempre vale a pena Você vir e vir à natureza Esse barulho, gente É das crianças da escola Fazendo turismo Visitando Tem uma cobra ali Mas eu tenho medo dela, gente Mesmo ela dentro do negócio Eu tô com medo Que ela saia Tô com medo da cobra, gente Vamos ver a jaca ali Tem um pé de jaca ali Lindo Mas vamos ver Depois eu vejo Se eu mostro a cobra a vocês A gente é a jaca A gente que é do Nordeste Já é tradicional A fruta, né? Mas tem muitas pessoas Que visualizam o vídeo Aqui tá a jaquinha A pequenininha, gente Quando eu for pro sítio Do meu pai Eu vou gravar um vlog De fruta pra vocês Mas vamos Dar prioridade aos animais Olha ali o outro sítio Vai lá pro seu palhaço Isso é o quê? Gavião Oi, tudo bom, Gavião? Responda Descendo de acordo Vamos descer? É, piton Tiz aí Gente Gente Não, gente Eu não quero nem ficar Olhando muito Pra não sonhar Com uma cobra deste tamanho Cadê a cabeça dela? Essa é a piton, gente Nossa Que cobra enorme Jesus Se sim Tua avó aqui ia morrer Olha a cabeça dela aí Perto do rabo Tá vendo? Ela tá na posição de dar o bote Vim? De dar É Tá de olho aberto Ela dorme de olho aberto? É Não Não Tá de olho aberto Aqui 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 A brasilita aí Que eu tenho Fala Pisericórdia Parece que tá morta Tá não Tá não Ela tá mexendo Essa é albina, né? É Ela é Cobra É o que? Mocca, né? Cobra, né? Mocca e cega Pera aí, Vi A piton Albina A piton Albina, gente Santa mãe de Deus Santa mãe de Deus Não, Jesus Tudo foi tu que criou, né? Nesse dia, gente Da carreira que eu dava Eu maguei uns 20 quilos Não, tá bom, Cia Gente, aqui Aqui é o lago do jacaré Papo Amarelo Ele reproduz de 20 a 60 ovos Com inclusão de 60 a 90 dias Cadê eles? Ali um, Cici Tem uma cabecinha de um ali Ali é o jacaré Ali, vocês estão vendo Perto desse mato aí Ao outro lado É que ele tá tomando sol Desde que a gente chegou Esse é o jacaré Olha o cagado Cagado Como é grande Tem um metro Misericórdia Não levanta um desse, não Esse é o cagado gigante É a tartaruga, né? Vamos ali agora Gente, vamos ali Que ele quer mostrar uma ave E tem que mostrar Que ele quer Música 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 Música